Fala pessoal, quem é que fala aqui é o Pedro e hoje nós vamos gravar Doors e eu tô falando baixo porque nesse momento que eu estou editando o vídeo é 22h49, então esse vídeo infelizmente não vai ter memes porque eu não quero encher a memória do meu celular porque meu celular tá virando um pocket pocket muito lixo, mas se eu liberar uma dessas coisas eu não vou voltar a ser como era antes. Voltei de novo. Estamos de volta ao Doors. E no final a gente termina com o elevador caindo. A busca só passou do nada. Boa, minha. Se bora jogar o jogo. Mano, cadê o bagulho que tava aqui? Cadê o bagulho que tava aqui? O botão que tava aqui. Sumiu, cara. Por que que tem uma rocha aqui também? Pelo amor de Deus. Poxa, achei um fusível. Sei lá o que que é isso, mas não precisa mais de fusível isso aqui. Pra cá. Agora, achei mais um fusível. Agora a gente vai pra cá, sobre a escada. Aperta o botão, aperta o botão, espera o portão passar. Aí você passa pela porta. Você vira. Empurra o botão. E agora você avança o jogo. E agora você avança o jogo. você vai para a escada. Você vai se aproximar do botão passar. Ele vai tá mais de novo. O botão passar o botão passar. Passei pela cento e cinto. Passei pela cento e cinto. Vai cagar. Você para de rir. Não quero um molho olhando para os dois não. Não é por aqui. Suba as escadas. Suba as escadas. Suba as escadas. Cento e nove. Ai, mano, dá um tempo, Ayes. Pô, você está muito chato. Ninguém gosta de ser. Você é mal feito. Por isso que eu não gosto de ser. Não sei. 21. Já se esconde na hora, sim. Porque o rosto está vendo. Lá vê a Lamborghini aí, ó. Lá vê a Lamborghini. Viu? Faço a Lamborghini. Não tem lanterna. Cala a boca. Deixa eu gravar a vida em paz. Tá, é por essa porta mesmo. Cala, não tem lanterna. Cala, pô. Não tem lanterna. Vamos тогда esperar a escada. Não tem lanterna. Vamos ter lanterna. Vamos tentar se escalar. eu tenho que ver um pouco melhor oi nao oi nao oi 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 o 116 já. 17, 17, 17. Ah não, você tá de sacanagem, você tá de sacanagem. Eu percebi que eu tô muito quieto nesse vídeo aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, desculpa aí galera, porque eu tô muito suco, porque é tênis, pelo amor de Deus. 119, 119, 119, 119. Ah não, ah não. Figure, não dá pra ver direito, então vou aumentar o brilho pra vocês verem um pouco melhor. Pô, aqui é um celular que tem tudo mais, velho. Não vem pra cá. Eu passei pela 120, né, então 121. Tem uma escada aqui, tem uma escada aqui, tem uma escada aqui. Ah, só armário, cagar. Calma, não desce. Tá bem ali, ó. Tá, se a porta não tá aqui, então é por aqui. Cara, só pode ficar com o velho. Segureu o fado. 121, então 122 aqui vamos nós. 122. Pô, é pra cá. 123. Eu tô, mano, eu tô ansioso pra ir na perseguição do SIC, velho. Porque a perseguição do SIC é mais divertida do que o Capitão 1, velho. Vou morrer. Isso. Ah não, ah não. Essa parte não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o Dupe, então é aqui, ó. Só falta 10 portas para a perseguição do SIC, mano. Ah, eu tô ferrado demais, véi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha vida tá cheia. Tá quase lá, gente, tá quase lá, tá quase lá a parte do SIC. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Agora é só ficar quieto e se concentrar. Fica aqui, aqui vamos nós de novo. Ah não, não acredito. Ah não, 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 acredito.